E aí pessoal, tudo bem? Sou o Mota e vamos continuar o nosso curso do WebDev Vocês vão reparar que de novo, eu estou em casa, não está na aula, é normal Porque tivemos outro problema com gravação Enfim, é a primeira vez que a gente está fazendo um curso presencial assim Gravando, disponibilizando online, então a gente está tendo alguns problemas A gente está aprendendo bastante com isso Conto com a compreensão de vocês Também é devido a isso que a gente acaba atrasando A postar as aulas, porque a gente tem que regravar, editar tudo de novo, enfim Mas vai saindo, devagar e sempre vai saindo E conto com a compreensão de vocês para a gente seguir nisso Mas deixando de enrolação, indo para a nossa quarta aula Hoje a gente vai falar de responsividade Falar de responsividade é basicamente falar de mobile E o que é mobile, né? Mas quer dizer, por que falar de mobile, né? Eu acho que cada dia que passa, essa pergunta se torna menos e menos necessária de ser respondida Acho que as pessoas já sabem o porquê aprendendo mobile O porquê mobile, né? Enfim, o uso de mobile hoje já ultrapassa o uso de desktop mundialmente com uma bela margem 55%, aproximadamente 55% do uso da internet é através de mobile E 42,5% só de desktop, né? Então a gente vê que tem uma disparidade bem grande Talvez a gente não perceba isso Porque a gente como desenvolvedor talvez passe mais tempo no computador Mas com certeza a gente é só uma pequena taxa A maioria das pessoas ou só acessa a internet por mobile Ou tem um acesso, faz acesso por muito mais tempo no mobile, né? A gente pode ver isso Esse é um corte tirado do cenário mundial Mas quando a gente vai para o cenário brasileiro Esse corte é ainda maior, né? Porque a gente vê que o celular é uma grande maneira de democratizar esse acesso A informação, a internet, enfim Então a gente vê que em 99% das casas com acesso à internet Tem acesso ao celular Enquanto só 45% tem acesso ao desktop Então aí a gente vê uma disparidade enorme dentro do nosso país, né? E enfim, falando nisso a gente meio que já sabe a importância do mobile, né? Então a gente já pode falar, pô, beleza Vamos programar para o mobile, né? Esquece desktop Se mais gente usa mobile, enfim, vamos para o mobile E não é bem assim Não é porque o mobile é mais usado Que a gente pode simplesmente esquecer ou ignorar o desktop, né? Então tudo que a gente aprendeu até agora A gente tem programado e estilizado para desktop A gente vai continuar assim, né? Só que agora a gente também vai ter o olho para mobile A gente vai começar a pensar nas duas medidas Mas, ok, aí vem um problema, né? Se eu vou pensar nas duas medidas Pô, não sei se vocês repararam Mas nas tarefas que vocês fizeram Diminui a tela dela, sabe? As coisas já começavam a quebrar O estilo começava a ficar meio ruim Meio feio E dentro do próprio mobile A gente tem uma grande variedade de telas Então, assim, a gente teria que programar para várias telas diferentes E como fazer isso, né? Tipo assim, a gente não sabe como fazer isso até agora Eu só crio um HTML, crio um CSS e vou Eu vou ter que fazer um jeito que a tela fique boa para todos esses aparelhos Sabe? Não só celular, mas a minha tela pode ser acessada de qualquer lugar Pode ser acessada de um relógio De uma TV que é muito grande Ou de um relógio que é muito pequeno De um Nintendo DS Que tem duas telas Tipo, como? Sabe? Como que eu vou pensar no estilo que vai se adaptar a tudo isso? Enfim, que vai ficar bom e tudo Responsividade Responsividade é a resposta para essa pergunta Responsividade é o design e desenvolvimento Devem responder ao comportamento do usuário Responsividade é o ambiente baseado no tamanho da tela Basicamente, ele vai se adaptar ao tamanho da tela Vai se adaptar ao viewport desse usuário, né? Então, ok Responsividade é a palavra Ele vai permitir a gente fazer um layout que vai ficar adaptado Um layout e um estilo que vai ser adaptado para diferentes telas, né? Seja uma TV, seja um desktop, seja um celular, seja um smartwatch, enfim Ok, responsividade é a resposta Mas como ser responsivo, né? A gente... Você consegue imaginar, tipo Isso é ótimo, mas enfim, como fazer? A gente aprendeu um pouco sobre como ser responsivo com layout flexível Layout flexível a gente quer dizer tanto do flexbox Que a gente viu na última aula Quanto das medidas relativas que a gente viu na segunda aula Elas ajudam a gente a criar um layout um pouco mais flexível Já que... um pouco mais responsivo Já que ele se adequa um pouco ao estilo Só que... será que isso é o suficiente? Será que isso resolve todos os casos, né? Vamos... vamos ver aqui embaixo Como que você imagina essa tela para o mobile e para desktop? Para mobile e para tablet, pelo menos Sabe? Pausa aí e pensa nessa tela Como você faria essa tela, essa aplicação ficar boa tanto para mobile quanto para tablet? É assim que é feito, né? Então a gente pode reparar que talvez flex não resolveu todo o problema aqui, né? Vamos ver essas estruturas, vamos estudar estrutura por estrutura, né? Então se a gente faz um flex, né? Vamos supor flexwrap Quando não cabem as coisas, ele simplesmente joga para a próxima linha Então imagina que a gente tem aqui Que ele colocou estrutura no flexbox Colocou o primeiro conteúdo, o azul Depois o conteúdo verde E depois o conteúdo vermelho, né? Então... Primeiro, segundo, terceiro Então ficaria um do lado do outro Quando não cabe, joga para baixo Ele jogou o vermelho para baixo O que aconteceria se eu apertasse um pouco mais a tela? O verde iria para baixo O verde deveria estar aqui E o vermelho embaixo Não é isso que acontece, né? A gente vê que ele tirou o verde Por quê? Às vezes esse verde não tem uma... Através de estudo da plataforma, enfim Ele descobriu que esse verde Não tem uma necessidade tão grande Ele não precisa ficar tão à vista assim É mais importante isso daqui Tanto que isso aqui ocupa um espaço muito maior no desktop do que esse Só que só usando o flex A realidade é que esse aqui iria aparecer aqui embaixo E o vermelho não ia receber o destaque que ele merece Então a gente já percebe coisas que o flex não resolveria para a gente E vindo para mobile mesmo, com a tela menor ainda A gente vê que ele conseguiu pegar esse componente aqui E esse elemento E até verticalizar ele, né? Ele estava de uma maneira horizontal Ele verticalizou Então... A gente começa a ver que... Tá, flex não vai resolver isso para a gente Flex não faria isso aqui para a gente Então... Como fazer, né? Tipo... Aqui está um outro exemplo De o que a gente pode querer fazer também Porque às vezes a gente não quer só... Ok, que as coisas se encaixem melhor Mas a gente quer mudar o formato daquilo, né? Mudar as posições Mudar o estilo de alguma coisa Colocar algumas coisas para mobile Que não vão ter desktop Ou vice-versa Como a gente pode ver aqui E... Como fazer isso, né? Com layout adaptativo Então aqui a gente pode ter uma relação, né? O layout flexível é aquele que A cada medida ele vai estar se esticando Se... Através das regras dele Ele vai se fazer caber Você dá a regra para ele E ele vai... Vai determinar como ele vai se comportar Naquele ambiente Mas o adaptativo não O adaptativo ele tem regras para tamanho de tela É isso que o adaptativo é Então ele fala Para esse tamanho de tela Se comporte como um componente grande Para um tamanho um pouco menor Se comporte para um pequeno Para esse tamanho se comporte para um pequeno E para um tamanho maior ainda Se comporte como maior ainda Ou para um tamanho menor ainda Se comporte como algo de duas linhas Então você vai falar um tamanho E vai falar como ele quer que se comporta E olhando esse exemplo aqui Você pode pensar Pô, beleza O flexível é muito melhor Olha como é que o flexível Tem vários estados Enquanto o adaptativo só tem dois, né? Pode ser... Pode ser que essa visão Seja favorável para o flexível Mas não é bem assim, né? Como a gente viu O adaptativo permitiria a gente fazer coisas como essa daqui Que o flexível não consegue Então... Ok, qual usar, né? Se o adaptativo permitiria a gente fazer essas coisas Vamos para o adaptativo E não é bem assim A gente não tenta usar os dois Certo? O flexível, como a gente viu aqui em cima Ele é melhor para mudanças pequenas Olha, quando são mudanças pequenas A gente vê que ele se adapta muito bem, né? Já o adaptativo Ele permite uso em diferentes dispositivos Então... Ou seja, quando eu tenho uma... Uma diferença muito grande no tamanho da tela Então de uma TV para um desktop No desktop para um mobile O adaptativo vai ser quem vai permitir A gente estilizar de maneira diferente, sabe? Já o flexível Ele está mais para ser usado Quando a gente tiver a diferença de dispositivo e celular Como a gente falou, né? Vários celulares... Temos vários celulares Vários modelos celulares Cada um com tamanho diferente Então o flexível vai ajudar eles A se ajustarem em diferentes celulares, né? Usando um efeito mais bonito para cada um Um estilo melhor para cada um Já o adaptativo vai mudar, né? Então eu vou ter um estilo para celular E um estilo para desktop E um outro estilo para a TV E dentro dos diferentes desktop O flexível vai tomar conta Então a gente pode meio que fazer esse uso assim É a melhor maneira Fazer a junção dos dois para que eles trabalhem em conjunto Nas áreas que cada um é melhor Então, ok A gente viu que layout flexível Como eu falei antes É o flexível que a gente viu na última aula As medidas responsivas Que a gente viu na segunda aula Beleza, isso a gente já sabe Mas o adaptativo A gente falou muito Mas a gente ainda não viu Como fazer layout adaptativo Através das media carriers Elas vão ser que vão permitir a gente Modificar o layout De acordo com características da tela Ou características do dispositivo Ou seja De acordo com a largura da tela Com a altura Com a orientação dela Sem retrato Sem paisagem Ou de acordo com o tipo de dispositivo Que está havendo nela Seja uma tela Seja um leitor de tela Seja uma conversão para braille Seja para imprimir um documento Então, ela vai olhar Essas diferentes Diferentes características E vai selecionar estilos Para cada uma delas E como ela faz isso, né? É assim que a gente cria Uma media carrier A gente determina ela Com um arroba media Coloca a condição da tela Que a gente quer Então, essas condições Que a gente falou aqui em cima Sejam uma característica da tela Ou seja um dispositivo E... Desculpa E depois Dentro dela Abre chaves Dentro dela Coloca a regra CSS Que a gente quer, né? Como a gente viu O seletor Propriedade Valor A gente pode colocar Várias propriedades E valor aqui dentro Pode colocar diferentes Seletores E... Enfim Aqui dentro vai ter uma regra CSS E essa regra Vai se aplicar A essas condições de tela Ok? E... Enfim Vamos ver um pouco mais Na prática disso Aqui vendo Com a seleção de tela A partir do tipo de tela Então ele está basicamente falando Quando eu tiver uma mídia Que for do tipo tela Ou seja Uma tela de celular Uma tela de desktop Aplica essas regras CSS Aqui embaixo Mas... Ok, um tipo tela Mas pra que eu usaria isso, né? A gente pode ver Que tem vários outros tipos Então a gente poderia Como a gente usou Screen pra tela A gente poderia usar Print Pra falar que a gente está querendo Imprimir Essa página como documento Pode usar Speech Pra leitores de tela Pode usar Braille Pra... Né? Pra usar Braille E... Enfim A gente vê que assim A gente tem Várias questões de acessibilidade mesmo Né? No nosso... Que o mídia permite a gente E... Enfim Agora indo Pra esconder Pras mídia features Né? As... As características da tela Aqui a gente vê Que a gente fala Beleza Pra toda mídia que tiver Pelo menos 900 pixels Ou seja Que a tela Que tiver pelo menos 900 pixels de largura Aplica essas regras CSS Então ele pega todas as telas Com 900 ou mais pixels De largura E vai aplicar essas regras E a gente pode fazer isso Talvez tanto da largura Quanto da altura Usando o máximo Ou mínimo A gente pode usar orientation Pra falar se vai ser em retrato Se vai ser em paisagem A gente pode usar até características Pra saber Se aquela tela permite algo Como por exemplo Aqui a gente usa hover Então a gente vê Se a tela permite hover A gente coloca essa regra CSS Se não A gente aplica outra regra Por exemplo Então a gente pode usar isso Né? Às vezes a gente faz um design Dependendo de hover E enfim Algumas telas não permite Isso a gente Então como que a gente vai Fazer pra essas telas Né? Não só isso A gente pode começar A juntar Essas condições Né? Então aqui a gente junta A condição de um tipo de tela Com uma característica da tela Então a gente fala Pra mídias que forem Uma tela Com pelo menos 900 pixels Aplica essa regra CSS E aqui a gente usou Um i lógico Né? Mas a gente pode usar A vírgula Entre eles Pra falar que é uma condição de ou Então seria Uma tela Ou algo com pelo menos 900 pixels De largura Pode usar também A negação Pra inverter Então A gente pode Começar a deixar isso Um pouco mais Complexo Né? Não só isso Ele permite a gente Sobre escrever O CSS Que a gente já escreveu Então Aqui a gente vê um exemplo De Tem um H1 Em que Ele tá com a cor azul E aí A gente cria Um mídia Falando Que pra telas Com O máximo de largura 900 pixels Esse H1 Vai ter a cor vermelha Então o que vai acontecer? Pra telas que forem Menor que 900 pixels Ou se ele tem no máximo 900 pixels de largura O título vai ficar vermelho Pra as outras telas Ele vai ficar azul Como ele terminou Então pras telas Ele vai estar Sobre escrevendo O CSS que a gente colocou Aqui em cima Então a gente pode Colocar regra CSS Colocar um mídia A gente pode colocar Outro mídia aqui embaixo Pode ir intercalando Essas coisas no nosso arquivo Né? Um arquivo não é só Feito de um mídia E... Ok Vamos ver um pouco mais Na prática Como isso funciona Então Vindo aqui pro CodePAM A gente tem um exemplo Aqui bem básico Aquilo que a gente Viu na aula mesmo A gente tem No nosso HTML Só um título E no nosso CSS A gente fala que esse título Vai ser da cor azul Ou Pra mídias com tela De tamanho Pra mídias que tenham Largura no máximo De 900 pixels Que sejam Ou seja Largura menor Ou igual a 900 pixels Aí a gente coloca A cor vermelha Então a gente pode ver aqui Que aqui a nossa tela Tem mais de 900 pixels Então ela tá azul Se a gente for diminuindo A árgura da nossa tela Eventualmente ela fica vermelha Ok Porque ela sobrescreveu O CSS que a gente tá antigo Antigo, né? Então se a gente sobrescreve O CSS Como que ficaria Se a gente colocasse aqui Por exemplo Um background color Green Né? Vamos ver Então a gente vê Ok Quando a tela tá maior Que 900 pixels Ele tá pegando O estilo aqui de cima Então tá tanto O background color Quanto o color Pegando Mas se a gente diminuir A nossa tela Pra 900 pixels O que que vai acontecer? Ele sobrescreveu Só a cor Por quê? É só essa parte Que o nosso CSS Que a nossa mídia Tá determinando Que ele quer sobrescrever Ele não sobrescreve Ele não apaga Tudo o que aconteceu Antes no CSS Ele sobrescreve Só aquilo Que eu selecionei Aqui dentro Então o mídia Consegue ser um inteligente Nessa hora De sobrescrever E não apagar Então isso permite Que a gente Cria alguns estilos Que vai ser pra todas as páginas Então aqui por exemplo Imagina que eu tô fazendo Uma diferença Pra desktop E pra mobile Né? Eu posso falar Pô Se background color Vai ser verde Pra todos os dispositivos Seja desktop Seja mobile Eu posso colocar Essa regra aqui em cima E aqui embaixo Eu vou colocar Só o que eu vou mudar Quando eu for pro mobile Então isso permite A gente ter um pouco Mais de flexibilidade De deixar Do jeito De não ter que repetir Tanto o código Né? Ok Mas vamos voltar agora Pra aula E continuar falando Aqui a gente vê Alguns exemplos Né? Então A gente vê aqui Exemplos concatenando Bastante coisa Então a gente vê aqui Uma mídia Que seja de uma tela Com No máximo 700 pixels E no mínimo 400 pixels Então aqui a gente vê Que ele já cria um range Diferente do que a gente tem feito Até agora Ele junta um mínimo E um máximo Pra falar Ok No mínimo 400 pixels Então telas maiores Que 400 Mas ao mesmo tempo Tem que ser telas Menores que 700 Então telas de tamanho De 400 a 700 Vão ter É O seletor Né? Aquelas coisas com classe Phone Com Cor de fundo vermelha Já telas Com no máximo 400 pixels Vão ter verde Então aí a gente pode ver Que a gente pode Colocando vários dispositivos Né? Então suponho que isso aqui Seja para mobile Isso aqui já é Para um tablet Por exemplo Eu posso colocar Um outro comportamento Para desktop Então isso a gente permite Colocar vários estilos Para vários dispositivos No mesmo arquivos No mesmo arquivo No mesmo CSS Que é o que a gente Vinha querendo fazer Lá no começo Né? Vamos voltar Para o code pin Agora Vamos ver Vamos praticar Um pouco disso aqui Então pessoal Voltamos aqui Para o code pin Agora com exemplo Diferente Um pouco mais complexo Né? Porque até agora Beleza A gente tem visto Pô Beleza Para tal tela Eu vou colocar a cor azul Para tal tela Eu vou colocar a cor vermelha Mas Para que eu vou querer fazer isso? Porque eu vou querer Trocar a cor de mobile Para desktop Realmente Você provavelmente Não vai querer fazer isso mesmo E não é um exemplo Muito prático Então vamos para algo mais real Aqui Que você vai usar mais No dia a dia Né? Então a gente colocou aqui Uma página Que é só um header Imagina que é uma página Com conteúdo aqui embaixo Mas a gente vai focar No header agora Que nem o que vocês fizeram Na última tarefa E Um header Com um display flex Os botões estão de um lado O ícone está do outro Beleza Agora Como essa página Se comporta Quando a gente Diminui o tamanho dela Vamos ver, né? Então se eu vou diminuindo Aqui tudo bem O comportamento Talvez a gente espera Quando eu chego lá Pô Pronto Já quebrou aqui, né? Será que é isso Que a gente quer? Fica Eu acho que fica Meio estranho Talvez, né? Não sei Agora se a gente for Diminuindo mais ainda Ok Se diminuir mais ainda Já era Quebrou, né? A gente perdeu O uso dos botões aqui E como a gente pode Resolver esse problema, né? A gente vê que o flex Aqui não é suficiente Pra isso, né? Normalmente Desculpa Voltando E indo um pouco mais No que a gente tem aqui Do CSS Deixa eu dar um zoom Pra vocês A gente tem aqui Uma Uma div header Com uma imagem E uma div de botões E no CSS A gente tem aqui Um CSS Com estilo normal E depois a gente vem Um flexbox Aqui Nesse header Como que a gente Pode Estilizar isso? Como vocês imaginam Essa tela Pra diferentes dispositivos, né? Não sei vocês Mas eu imagino Que Bem, talvez Pra dispositivos Mobile Ou dispositivos De De tablet A gente tem um botão Aqui Que faça Esses Botões aparecer, né? Um botão de menu Ou talvez Esses botões Venham aqui pra baixo Talvez fique melhor Então Vamos Vamos fazer isso Como que a gente Pode fazer isso, né? Através das media carries Que a gente tem falado Tanto Então Vamos criar uma media carry Que vai Aceitar Esse Esse estilo Vamos lá Primeiro a gente Determina que a gente Vai fazer uma media carry Usando o Arroba media Depois a gente determina O que que a gente Quer selecionar Então a gente Que tá falando de telas Aqui, né? Então screen E telas que Vamos primeiro fazer Pra tablet Como a gente imagina Pra tablet, né? Vamos passar isso aqui Pra baixo E essas telas Que tem Pelo menos É Até No máximo Mil pixels Mil e vinte e quatro pixels Eu acho Uma boa Pra tablet Talvez E Ok O que que a gente Vai colocar Mil e vinte e quatro pixels De largura O que que a gente Pode colocar aqui dentro, né? Talvez A gente possa passar Esses botões Pra baixo Pra baixo Como a gente comentou Então o display flex Em vez de ter direção normal Ele vai ter uma direção De coluna, né? Então o primeiro item Vai ficar aqui em cima O segundo item Vai ficar aqui embaixo Então Vamos colocar Eu acho que a gente Esse aqui Outro cliente Que pode pagar É Ali em cima Que tava sobrando ali em cima Ah não Tava sobrando não Que dali fazia diferença mesmo Ok Então Vamos lá Então a gente seleciona ele Né? Esse nosso flexbox E o header E fala Tá bom Flex direction Vai ser uma coluna Ok E por que que a gente Não precisa determinar Pô, a gente usou flexbox aqui Sem usar o display flex, né? Então a gente pode ver aqui Pra telas Desktop Quando a gente tivesse Pra Pra tablet Seria assim Mas Por que a gente não precisou Determinar, por exemplo Que isso aqui é um É um flexbox, né? Eu só dei flex direction Se a gente só dá flex direction Em algo Sem saber que isso é um flexbox Sem dizer pro CSS Que é um flexbox Normalmente isso não funciona Por que que isso funciona aqui? Porque Essa parte de cima Já diz Que é um flexbox Como eu disse Ele sobrescreve Só a parte Que a gente determina Então O que que ele tá fazendo? Pra telas de No máximo 1024 pixels Eu tenho Todo esse estilo Mais Esse estilo aqui Ok? Então a gente não apaga Esse estilo aqui A gente só Coloca junto dele E Indo um pouco além, né? Vamos falar agora De mobile, talvez Quando a gente vai pra mobile A gente vê que talvez Fique ruim Quebre um pouco aqui Por que que a gente não coloca Esses menus Esses botões Um em cima do outro? Vamos ver como é Que ficaria isso Como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar Um outro media Que seja Um tipo de tela Agora falando de mobile Vamos pra Tipo No máximo No máximo 500 pixels Talvez Tá bom? E Como que a gente faria isso? Eu acho que a gente precisaria fazer Isso aqui ser um flex também, né? Então Vamos determinar uma flexbox aqui Primeiro vamos selecionar O que que vai ser o nosso container, né? Então aqui Vamos colocar um ID O nome dele pode ser Buttons Já que são botões Aí agora a gente vai selecionar ele aqui embaixo Vamos falar que ele tem um display flex Porque ele ainda não é um flexbox E vamos falar que o flex direction dele Seja coluna também Então vamos ver o que acontece, né? Aqui a gente tem o estilo Normal De desktop Chegou no estilo de tablet Quando a gente vai diminuir mais a tela Pou, estilo de mobile Então a gente tem todos esses estilos E algo interessante de se notar É que Isso aqui Continua sendo um flex Com isso daqui Por que, né? Porque A gente pode colocar Porque Olha só Pra telas que tenham No máximo 1024 pixels A gente tem esse estilo Mais esse estilo, certo? Agora Pra telas que tenham No máximo 500 pixels Ou seja Com telas menores de 500 pixels Elas também são menores que 1024 Então ele vai aplicar Tanto esse estilo aqui Que é o estilo padrão Quanto esse estilo Pra menores de 1024 Quanto esse estilo Pra menores de 500 Certo? Então O que a gente tá fazendo Vai ser determinar ranges Então Pra telas de 500 A 1024 Vai aplicar só esse estilo Pra telas Menores de 500 De 0 até 500 Vai aplicar todo esse estilo aqui Mais o estilo padrão Que tá sempre aplicando, né? Então É isso A prática, né? A gente pode Explorar um pouco mais aqui, né? Usando Um pouco mais de flex Xbox Pra deixar as coisas Um pouco mais organizadas Talvez A gente pode usar MediaCarrie também Pra mudar Essa imagem aqui Foi algo explorado na aula, né? Que a gente viu que Pô, talvez Quando vai pra Dispositivos menores Essa imagem aqui Fique meio ruim, né? A gente talvez Queira mudar ela Pra só esse login aqui Como que a gente faz isso? Tem como fazer isso Com o MediaCarrie? Recomendo, inclusive Tenta pegar esse exemplo aqui Reproduzir Tenta fazer isso É uma boa prática Agora vamos voltar Um pouco pra Pra teoria Voltando aqui Pra nossa Um pouco mais pra teoria, né? A gente vai falar agora De Mobile First O que seria o Mobile First? É uma filosofia De desenvolvimento, né? Esse aí Tá pra quem achou Que em computação Ia fugir Das humanas Aqui a gente tem Uma filosofia Mas ok Brincadeiras à parte O que ele quer dizer Com a filosofia De desenvolvimento? Filosofia de desenvolvimento Quer dizer que é algo Destinado A como a gente vai Desenvolver essa aplicação E não ao resultado Que a gente vai ter O resultado na teoria Usando o Mobile First Ou não Vai ser o mesmo O negócio é que Com essa filosofia De Mobile First A gente tende A pensar primeiro No Mobile O que ele quer dizer com isso? Enfim Se a gente vir No nosso exemplo aqui Qual é o primeiro estado Que a gente tinha? Era o estado Era esse estado aqui Que era o estado Pra desktop Então a gente fez Meio que um Um pensamento De desktop first Isso não existe Mas foi assim Que a gente fez Só que como a gente falou Pô Mobile é mais utilizado Hoje em dia Tem tanto no Brasil Quanto no mundo Por que não pensar Primeiro pra ele? Porque se a gente Pensa primeiro pra ele Talvez a gente consiga Dar mais carinho Pra ele Dar o carinho Que ele merece Dar a atenção Que ele merece Não só por causa disso Por causa da Da rede de usuários Ser maior Mas também pelas Limitações No conteúdo De Mobile Não só com questão De tamanho Como a gente falou O tamanho é menor Porque isso Às vezes nem é Tanto questão De limitação Mas também é pensar Na experiência do usuário Com relação à rede Então Porque Às vezes A rede que o usuário Mobile tem Não é tão boa Quanto a rede Que o desktop tem Então a gente tem Que pensar nisso A gente pode colocar Tanta coisa na tela Então a gente tem Que trabalhar um pouco Essas limitações E depois expandindo Em vez de que Às vezes Se você fizesse algo Pra desktop Pensando na rede desktop Depois quando você Fosse reduzir Colocar essas limitações Você acabasse cortando Coisas que você Não queria cortar Isso permite a você Focar na base Do seu conteúdo Naquilo que é realmente Importante Que vai ser realmente visto Vai ser mais visto Além disso A gente tem que pensar Na experiência do usuário Não só com as limitações Mas também o que Que o mobile Permite a gente Que o desktop Não permite Como o touchscreen Que é algo Que a gente pode Trazer Fazer várias coisas Fazer loucuras com ela Que a gente não pensa Porque a gente Já programa pro desktop E depois a gente Tenta só Adaptar pro mobile Por que não Fazer pro mobile E depois tentar adaptar Pro desktop Já que o mobile É feito primeiro Então Mobile first É basicamente Um método De desenvolvimento Que traz Esse Essa prioridade Isso aqui Ficou mais De canto De nota Porque A gente Porque não é algo Realmente muito importante Mas algo a ser pensado Quando a gente vai Desenvolvendo Uma página Afinal É muito importante O Google Já falou que Página Isso não Sobre mobile first Mas sobre responsabilidade Páginas que São desenvolvidas Tem um bom acesso Pra mobile Tanto em questão De layout Quanto em questão De rede Tem uma Banda mais baixa Pra mobile Elas São melhores Sanqueadas No Google Ou seja Vão ter Mais número De visitas Através Da pesquisa Então é algo A ficar Muito atento Aí Enfim Mas falando De mobile first Isso aqui Como a gente falou Não é mobile first O que seria Mobile first Seria primeiro A gente desenvolver Esse estilo Aqui E aí Quando esse estilo Estivesse pronto Pra todos os tamanhos De tela Fazer esse estilo E aí Depois que esse estilo Estivesse pronto Fazer Esse estilo Então isso seria Mobile first Talvez seja uma boa Técnica Pra vocês treinarem Já que vocês Já tem esse estilo Tudo pronto Pô Copia ele aí Reproduz ele aí Tenta fazer primeiro Mobile first Tenta fazer primeiro Pra mobile Depois coloca Uma condição Um media Pra isso daqui Depois coloca um media Pra essas telas É um bom método De treinar Falando em treinar A tarefa de hoje A tarefa de hoje Você vai continuar Na sua página pessoal E agora Dessa vez Você vai adicionar Uma sidebar Pra ela Que é basicamente Uma barra lateral Com o conteúdo Que você quiser Aqui eu to Essa página de exemplo Pra vocês verem Enfim A gente deu uma Sugestão aí De ser uma lista De links Pra disciplinas Que você fez Que você tá fazendo O que você vai fazer Ou uma lista Mais de filmes favoritos Alguma coisa Qualquer coisa Que você queira E a ideia É que você deixe Essa página responsiva Depois Porque como você pode imaginar Se você diminuiu O tamanho dessa tela As coisas talvez Não fiquem tão bonitas Então Essa vai ser a tarefa De vocês pra hoje E É isso Muito obrigado a todos Desculpa mais uma vez Pelas condições da aula Eu sei que Talvez a aula Venha muito melhor Presencialmente Na gravação Venha muito melhor Porque Rodeada de dúvidas E participação Que Enriquecem a aula Em vários quesitos Mas enfim A gente tá tentando melhorar A gente tá tentando resolver Esses problemas Se tudo der certo A próxima aula Já vai tá aí Desculpa o atraso também E Enfim Mais uma vez Obrigado a todos Valeu A gente tá tentando melhorar